O americano Glenn Greenwald disse que só analisou uma pequena parte dos mais de 25 mil documentos entregues por Edward Snowden. Mas, segundo o jornalista, a amostra já permitiu ver que a espionagem não ocorreu apenas motivada pelo combate a grupos considerados terroristas. Tem muitos, muitos documentos que não tem nenhum ressonamento com nada sobre terrorismo ou segurança nacional, mas só sobre competição com outro país, outras empresas, industrial, financeiro, econômico. O Greenwald disse não ter conhecimento da colaboração do governo brasileiro, mas acredita nessa possibilidade, assim como na participação de empresas de telecomunicações baseadas aqui. De acordo com o jornalista, por meio do acesso a redes e a servidores de propriedade de companhias americanas, o governo dos Estados Unidos continuaria o monitoramento. Em apoio às revelações feitas por Greenwald e por Edward Snowden, um pequeno grupo se manifestou durante a audiência usando máscaras do ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional Americana. Em resposta às denúncias, o governo dos Estados Unidos alega que acessou apenas dados superficiais. Mas para o jornalista, os sistemas de espionagem usados pela Agência de Segurança Nacional Americana têm capacidade para detalhar as consultas e ter acesso, por exemplo, ao conteúdo de ligações telefônicas e e-mails. O governo americano tem capacidade, tem sistemas para invadir muitos e-mails, não são metadatos, mas coisas que você está falando, gêneros e-mails, ou coisas que você está falando no telefone, conteúdo grande. A Comissão de Relações Exteriores aprovou o convite a empresas de telecomunicações e de internet brasileiras e americanas para prestar esclarecimentos. Os parlamentares também querem ouvir o embaixador dos Estados Unidos, Thomas Shannon. Ele aparece nos documentos revelados pelo jornalista como alguém que tinha conhecimento do esquema. Essa é uma oportunidade para que esses fatos possam ser esclarecidos, considerando que a todo momento surgem informações novas. Mas nós não temos como determinar, não temos como convocar, por conta da imunidade diplomática que goza os embaixadores que chefiam as lições diplomáticas em nosso país.